Olá pessoal, eu sou a Aline Barros e estou aqui para apresentar para você a nova coleção da Sol da Terra. Olha que linda, eu estou amando, com detalhes riquíssimos, você também vai amar. É isso aí, Sol da Terra chegando em grande estilo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí